Olá, começa mais um programa em pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que é aqui que você tem a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho dos 33 vereadores do Legislativo Campineiro. Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Câmara, vereador Campos Filho do Democratas, que finaliza seu mandato na presidência agora no final de 2014. Olá, presidente, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço, Pâmela, a você, a todos da equipe. É uma satisfação muito grande, como você disse, já nesse finalzinho de 2014, já em clima de Natal, é claro, e clima de missão cumprida. Agora, essa missão, presidente, o senhor considera positiva esses dois anos de mandato? Altamente positiva. Foram dois anos, eu creio que bastante emblemático para nós, porque foram feitas mudanças muito fortes. Agora, eu sempre digo que nada aconteceria, quase nada, se não fosse o apoio dos vereadores, se não fosse o apoio dos funcionários da casa, para que nós dessemos um salto tão importante como instituição. Quando você diz que a TV Câmara, ela mostra aquilo que os 33 vereadores estão fazendo, na verdade, ela está exaltando a instituição poder legislativo de Campinas. E hoje, a gente percebe essa, não digo assim, igualdade, mas entre os poderes da cidade, né? O executivo, o nosso legislativo e também o judiciário. Foi um trabalho muito interessante, mudanças radicais que foram feitas, como, por exemplo, a própria reforma administrativa que nós fizemos, e que, reconhecidamente pelos próprios vereadores, que me ajudaram também a essas reformas, e que vai se tornar, eu entendo assim, de maneira perene para os próximos que assumirão. Porque eu digo sempre assim, Pamela, o presidente passa, os vereadores passam, mas os funcionários é que vão colocar adiante, que vão tocando, que vão colocando isso na prática. Então, é muito importante a unidade dos próprios funcionários que vão colocar esse projeto para andar de vez. Agora, o senhor acredita que os novos funcionários vieram para somar forças agora na Câmara Municipal de Campinas? Não há dúvida nenhuma. Nós tínhamos, quando nós iniciamos, na verdade, há dois anos atrás, nós tínhamos como iniciativa, primeiro, uma reforma administrativa, que o Tribunal de Contas estava sempre apontando, o Ministério Público, então, nós tínhamos duas situações, a reforma administrativa e tornar de maneira concreta a criação da TV Legislativa ao vivo em sinal aberto. E são dois pontos que nós tivemos, assim, uma satisfação muito grande em realizá-los. A reforma, com o concurso público que nós fizemos, com toda a complexidade que existe quando você realiza um concurso público, não tivemos dificuldades, graças a Deus, e a TV Legislativa, que agora, até o finalzinho desse ano, nesses dias, até dezembro, nós já estamos falando para toda a cidade de Campinas em televisão aberta. Então, essas são duas realizações que eu considero de fundamental importância, que vai colocar a instituição, a nossa Câmara Municipal de Campinas, em igualdade com todos os poderes da Constituição. Agora, continuando na presidência, vereador, o senhor considera, como foi a experiência de ser presidente aqui da Câmara Municipal de Campinas e passar por situações, às vezes, não tão felizes como que foi a invasão, né? Sim, não há dúvida. Tem que passar por uma sindicância, foi um problema... Não há dúvida. Eu vejo assim, é o único cargo em que você legisla e também executa, né? Um orçamento de mais de 114 milhões de reais, tem que ter bastante responsabilidade, e as coisas que vão acontecendo no dia a dia. Então, são medidas tomadas e que, muitas vezes, não agradam a todos. Como você citou o caso, por exemplo, da invasão. Tivemos que tomar medidas fortes, indiciando todos aqueles invasores, mais de 120, 130 deles. Foi solucionado, então. Solucionado, denunciados, o Ministério Público, né? Foi acatada a denúncia, cada um deles foram responsabilizados, e agora nós estamos pleiteando para que aqueles estragos feitos possam retornar em forma de recursos para o Poder Legislativo. Porque nós entendemos, de maneira pedagógica, Pâmela, que é importante o ressarcimento ao erário público. Mas é muito importante, tão também importante quanto também, as pessoas saberem que a invasão, a destruição, não é o melhor caminho. Nós podemos não gostar, podemos não concordar. Existe, eu digo sempre assim, Pâmela, no dia a dia, muitas coisas que nós não concordamos. Você vai comprar um objeto, vai comprar... Você pode não concordar com o preço, mas não dá o direito de quebrá-los. Então, nós tivemos uma medida de responsabilidade, e que entendo que o Poder Legislativo ficou contemplado com essas medidas. Agora, a Câmara também ganhou a Escola do Legislativo, né? Vamos falar de coisas boas também. Exatamente, também. Então, esses novos concursados estão passando por cursos, por palestras. Como que o senhor avalia? Nós entendemos o seguinte, a criação da Escola do Legislativo, quando nós fomos à Brasília, era também um desafio para a formação de pessoas que vão atuar no Legislativo. Assessores e parlamentares, os próprios parlamentares, concursos que eram dados. E a cidade de Campinas tinha essa deficiência. A Câmara Municipal tinha essa deficiência. Então, com a criação da Escola do Legislativo, e aqui eu faço um parênteses para elogiar o trabalho da diretora, que nós nomeamos, a professora Ana Cleide, deu um salto gigantesco. Quer dizer, com parcerias, com escolas públicas, com universidades, trazendo pessoas aqui. Acho que foi uma das poucas vezes, este ano, em que a Câmara ficou tão cheia de gente, de pessoas que vieram aqui... Pessoas gabaritadas, né? Exatamente, para falar sobre ética. Então, quando eu vi aquele pessoal todo aí, eu disse, olha, o Brasil está mudando, porque dificilmente você consegue mobilizar tanta gente para assistir uma palestra com o Cortella, falando sobre ética, sobre comportamento. Então, a gente viu aquilo lá completamente lotado. Evidencia, mais uma vez, o Pamela, que nós estamos no caminho certo. Depois que nós fizemos, nós temos a cidade de Valinhos, que também aderiu, a cidade de Araras. Então, você percebeu? Isso aí vai crescendo, vai dando musculatura, consistência ao poder exativo. Por quê? A democracia pressupõe que todos podem ser candidatos. Ou seja, qualquer pessoa, desde que não sejam analfabetas, elas podem concorrer a um cargo político. Agora, às vezes, falta aquele acompanhamento. Então, foi eleito, nós temos hoje a Escola do Legislativo, que já vai entrar ensinando aos vereadores, às pessoas que vão ajudá-lo, enfim. Eu entendo que foi um grande ganho também para a nossa Câmara Municipal. Então, todas as suas expectativas estão sendo atendidas até agora, presidente? Não há dúvida nenhuma. Nós fizemos uma ação forte, eu sempre falo isso, Pamela, no atacado. É lógico que agora, no varejo, tem muitas outras coisas que vão poder realizar. Por quê? Porque nós temos hoje condição de administrar. Quais seriam essas coisas, por exemplo? Um restaurante aqui dentro, para os vereadores, para as pessoas que estão. Mesmo porque vai aumentar o número de funcionários ainda. Exatamente. E os concursados ainda serão chamados. Serão chamados também. Então, são as situações no dia a dia, no varejo, que em dois anos não dá tempo de você fazer tudo. Agora, hoje é possível fazer, por quê? Hoje nós temos toda a reforma administrativa que nós fizemos, dá condição, embasamento, para que isso seja realizado. Nós temos o nosso organograma, nós temos uma controladoria, que exerce a função de fiscalização interna. Nós melhoramos também, com relação ao relacionamento com os próprios fornecedores. Nós temos hoje o pregão eletrônico, as licitações são cada vez mais expostas, estão visceralmente expostas para todo mundo. Não que antigamente tinha alguma dificuldade, mas nós optamos por fazer da maneira mais transparente possível. Eu acho que esse também foi um grande ganho, principalmente com relação aos fornecedores do poder legislativo de Campinas. Hoje, com essa iniciativa, nós conseguimos baixar os preços de maneira muito importante, economizando para casa, porque, como eu digo sempre, o recurso aqui é dinheiro público. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas dinheiro público não tem dono. Dinheiro público tem dono, é aquela pessoa que paga o seu imposto, que nos mantém aqui. Então, nós temos que ter esse respeito com o dinheiro público. Agora, o senhor falou também da igualdade entre os três poderes. A Câmara tem tido uma sinergia muito forte com o Executivo, não é, presidente? Inclusive, o senhor tem participado de várias inaugurações, visitas com o Executivo. Fale delas, por favor. Eu digo sempre assim, que a gente tem que ter um relacionamento com o Executivo, com o Judiciário, eu digo assim, de respeito. Mas cada situação, cada instituição, ela tem a sua determinação, a sua maneira de ser. Então, nós temos este relacionamento que eu vejo que é muito importante. Nós nos respeitamos e cada um agindo dentro da sua seara. O Executivo executa, o Legislativo legisla e o Judiciário julga. Agora, grande mérito, diria assim, da nossa caminhada no Legislativo, é fazer leis e fiscalizar o Executivo. E isso, a Câmara, nesses dois anos também, mostrou isso com o empenho de todos os vereadores. Tanto é que as próprias comissões que foram formadas, comissão da água, do meio ambiente, segurança, enfim. Então, as comissões trabalharam e trabalharam muito nesse ano. Mostra que foi um ano altamente produtivo para nós. Agora, finalizando a presidência, é o senhor volta para o gabinete como vereador. Quais serão seus projetos, seus trabalhos na esfera da vereança? Na verdade, não há uma... não difere muito, não. Porque a gente vai... não vamos legislar executando, como é o caso do presidente, mas continuamos o trabalho de legislador, ou seja, de fiscalizar o prefeito e também fazer leis. Então, dentro disso, nós vamos continuar com esse nosso trabalho, dando essa dinâmica de troca dos presidentes da casa. E, na verdade, presidente, só para as pessoas que algumas não entendem como funciona aqui a Câmara Municipal, é por qual razão que o senhor não pode se reeleger? É, porque o regimento interno, ele reza de que o presidente, ele tem dois anos para atuar como presidente, eleito presidente. Depois de dois anos, necessariamente, tem que o outro assumir. Depois, se houver uma oportunidade, novamente, daria o próximo, depois daqueles dois anos, sim, mas não tem como você fazer uma participação de quatro anos seguidos como presidente da casa, porque o próprio regimento interno, ele veda isso. E o que o senhor espera do próximo presidente ou presidenta, que possa ser a vereadora Neuza? Exatamente, são 32, a democracia é tão maravilhosa, inclusive, tem uma pesquisa há pouco tempo dizendo que mais de 60% das pessoas pesquisadas dizem que a democracia ainda é o melhor regime, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, a democracia ainda é. Então, dentro disso, nós esperamos que o próximo presidente venha a contemplar, dar continuidade, uma perenidade a tudo isso que foi iniciado. Embora, eu tenho comigo o seguinte, de todas as maneiras que nós fizemos, não o presidente fez, mas todos os vereadores, nós aprovamos, inclusive, através do plenário, situações que ficam praticamente imitíveis. Por exemplo, o relacionamento da Câmara com os fornecedores. fica praticamente impossível você não seguir, por exemplo, esse quadro que foi desenhado com esse organograma que nós fizemos. Então, eu creio que está muito fechado, está bem consistente e a gente está sentindo que o próximo ou a próxima, como você disse, vai seguir com essa determinação, dando sequência a esses ganhos que nós tivemos nesses dois anos. Agora, quais serão os trabalhos finais agora da Câmara Municipal de Campinas que começa o recesso agora dia 19 e volta dia 5 de janeiro? Exatamente. Agora, nós temos, então, nos preocupando com os últimos projetos que são mandados para casa por esses dias com a eleição da mesa, essa mesa diretora, depois a Câmara entra em recesso votando, como você falou, só no mês de janeiro. É, lembrando que, na verdade, a Câmara, as pessoas acham que a Câmara estará fechada em janeiro, mas não. A Câmara continua aberta com todos os gabinetes atendendo ao público, que, na verdade, só não haverá sessões ordinárias no mês de janeiro, né, presidente? Exatamente. É importante, porque, às vezes, as pessoas, eu até estava pensando e confesso aqui a você, Pamela, da gente buscar esclarecimento às pessoas de como funciona o poder exativo, o verdadeiro papel do vereador. Muita gente pensa, ah, o vereador participa das sessões de segunda e quarta e vai embora para casa, mas não é. Existe todo um aparato, nós estamos agora abrindo, esse ano nós abrimos a Câmara, mostrando para as escolas, para as universidades, possibilidade ao comum, como é que funciona o poder exativo. As pessoas vão achar, olha, o vereador trabalha de segunda a quarta e vai embora para casa. E não é assim. Como você falou, nós teremos recesso, mas não vai ser um recesso até fevereiro, março, não é. Em janeiro, todos os funcionários já estarão aqui na ativa de novo. É, inclusive, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer mais a Câmara através da memória, através do centro de memória que o senhor pretende estar lá. Quando eu fiz essa parceria, que aliás já está, o pessoal já está trabalhando, o pessoal da Unicamp já está digitalizando, né, os documentos que estão aqui na Câmara Municipal. Nós temos aqui, hoje, na Câmara, um dos maiores arquivos, o maior arquivo histórico do município de Campinas. Então, isso vai propiciar também conhecimento, porque democracia, como eu disse a você, mais de 60% prefere a democracia, mas tem que se envolver, né, tem que saber, e nisso nós temos uma preocupação muito grande, de ensinar as pessoas a participar do processo democrático. E a Câmara Municipal tem mostrado isso, pelas pessoas que têm vindo aqui, pelas reuniões, é o poder, eu diria assim, mais aberto que existe. As pessoas vêm aqui, vaiam, aplaudem, xingam, concordam, não concordam, essa é a maneira do brasileiro participar da democracia. Mas nós queremos ir mais além ainda, que as pessoas conheçam mais, para poder reivindicar mais os direitos que cada um tem. Tá certo. Presidente, infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu queria deixar o senhor livre para fazer suas conclusões finais e deixar uma mensagem para as pessoas agora no final da sua presidência aqui na Câmara. Olha, eu queria agradecer a TV Legislativa, a TV Câmara, nós teremos esquecido de falar também, ano que vem, um canal de emissora de rádio FM, eu estive no Senado Federal em Brasília, a TV Câmara também tem direito ao canal, seguramente a partir do ano que vem nós teremos, além da televisão aberta, também um canal de rádio FM. E queria dizer o seguinte, agradecer a todos, agradecer a televisão, agradecer aos vereadores, agradecer a todos os funcionários e a gente, como diz São Paulo, combate o bom combate, ou seja, combate o bom combate. E eu finalizo nesse tempo de Natal, que é um tempo de festa, um tempo de nascimento, um tempo de vida, com a passagem que está lá cravada no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 7, que diz assim, Não te maravilhes com o que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. E a vida é um constante nascimento. Então, o menino vai nascer daqui a alguns dias, no dia 25, e essa é a grande mensagem. Com ele, nós temos que nascer de novo, porque é a vida que segue, a vida que vai em frente, um bom Natal e um bom ano novo para todos. Muito obrigada, presidente. Nós agradecemos a sua presença e, claro, sempre estaremos divulgando o trabalho do seu mandato aqui na Câmara Municipal. Obrigado. Muito obrigada pela presença. O programa em pauta fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar as demais notícias do Legislativo Campineiro pelo Facebook, pelo Twitter, pelo site da Câmara Municipal, que é o www.campinas.sp.leg.br, pela TV Câmara Municipal de Campinas, pela Rádio Educativa e, claro, sempre também, pelo Canal 4 da NET e pelo YouTube, onde você confere todos os programas e entrevistas realizadas aqui na TV Câmara Municipal de Campinas. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até o próximo programa. e até o próximo programa. Música 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 Música